Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá a crescita. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da Anel ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. A Brad e a Anel. A Brad e a Anel. E a Anel.